Deixa eu ver aqui Seu Sebastião Tem diabetes? Não Tem direito É Pingou anestésico? Sim Seu Sebastião Ficou olhando lá na frente Vou fazer uma medida aqui Ficou olhando lá na porta E aí E aí E aí E aí E aí 20.00 Olha, aqui é o dela, Ruth Deixa eu ver a foto Pronto? Pronto, bota para bloquear Fecha os olhinhos como se estivesse dormindo Deixa fechar de novo Isso Sem abrir o olho, sem mexer a cabecinha Olhe para cima Para baixo Olhe aqui para o meu lado Para o outro lado Tem mais alguém para medir, Eva? Não, acho que é só ele Volte Faz a retinografia dele, olho direito Tem mais alguém para medir? Não, já chegou mais ninguém não, né? Só um daquilo do painel do pinte ali Pronto, agora ela vai levar o senhor ali Para tirar uma foto do fundo do olho Pode ir ali com ela Ela vai levar? Ela vai levar? Ela vai levar? Ela vai levar Não, não é?